Amigos do Sexto Round, eu sou o Lucas Carrano, tá começando a primeira edição do Sexto Round Reage. Eu tenho aqui comigo meu amigo Renato Rebelo. E Renato, logo de cara, assim, de bate e pronto, pro pessoal de casa já ir se acostumando, o que que é o Sexto Round Reage? Sexto Round Reage é o quadro novo aqui do Sexto Round, em que a gente cata no YouTube as grandes pérolas escondidas do MMA pra revisitar o passado e entender como as estrelas do esporte chegaram até aqui. Claro, sem tomar strike, sem perder o canal. Isso é muito importante. Mas hoje a gente já começa com a estreia de um cara que hoje é um grande tubarão do esporte, meu querido Lucas Carrano. Exatamente, um tubarão aí das águas do sul, do Pacífico, ali na região da Nova Zelândia. A gente tá falando, claro, do Israel Adesanya, o Last Tile Bender, campeão dos médios. E a gente vai ver junto a primeira luta dele no MMA profissional. É, meu querido Carrano, esse foi o Supremacy Fighting Championship 9, em 2012. O Adesanya já tinha feito uma luta amadora de MMA perdido, e nessa época ele era invicto no kickboxing. Tava no começo da trajetória, era visto como uma grande promessa, estreando profissionalmente no MMA. E esse card aqui já traz uma série de problemas e erros. Hoje, né, tá dizendo que o Adesanya tinha 30 anos. O Adesanya tem 31 anos hoje, em 2020. Nessa época ele tinha 23. O adversário dele, o James Griffiths, tá dizendo que ele é 6'4 no MMA. E, na verdade, ele era 0'5, né, Carrano? Ele era mais mentiroso do que nota de 3, né? Aliás, patrocínio do jogo do UFC, Renato, pouco provável, né, que o pessoal do UFC estivesse patrocinando o Supremacy. E, além disso, acho que tem um outro ponto que merece ser destacado, é o patrocínio da marca Skinny, que eu não faço a menor ideia do que é, mas Skinny quer dizer magricelo, né? Que pode não ser, que com certeza não é, mas que fica parecendo uma ofensa, uma cutucada ali no Adesanya, que odeia ser chamado de magrelo, né, Renato? O Adesanya é com uma carinha de criança também, não tem como ter 30 anos, né? Erraram tudo o que tentaram nesse começo, né? É, errar é humano e errar todas as vezes é Supremacy Fighting Championship, né? Acho que esse é o grande mote. Carrano, pelas suas andanças aí pelo mundo do MMA regional, quanto é a bolsa de cada um desses aí? Não deve ser muito mais do que 200, 500 dólares, não. Dólares neozelandeses, né? Olha o alongamento do bicho, é. E uma criança no cage, né, Carrano? Tá perdido, eu acho. Geralmente a gente pede um adulto pra anunciar que a criança tá perdida. Dessa vez deram o microfone na mão da própria criança pra ela anunciar que ela tá perdida. O Adesanya aí com uma bermuda rubro-negra, talvez seja torcedor do mais querido como você, Carrano. Mas fica bem claro aí que ele dá pra bater 77 quilos com uma barrigada e sem bermuda, né? É, ele deve ter pesado de kimono molhado, né? Pra poder bater os 84 quilos. Ao contrário do James Griffith, que é um legítimo peso médio e que não optou por não fazer tanto uso da força física que ele leva vantagem, né, Renato? É, por isso que na época, né, olhando pra trás, podia ter dado aí alguma impressão pro público diferente. Porque na luta agarrada, que o Adesanya aí é totalmente cru, faz diferença ser mais pesado. Só que a gente vê que o Griffith tem uma base no Muay Thai, né? Então, como é o ponto forte dele, por mais que o menino tenha a pecha de ser um fenômeno aí, uma promessa do kickbox, ele vai encarar de frente. Talvez faltou uma certa adaptação durante a luta de ver que a diferença de envergadura, velocidade e timing não o favorecia, e aí partir pro plano B. Exatamente. Acho que tem uma outra coisa também, assim, mesmo dentro da própria trocação, que será que ele queria ir, né? Tá muito golpe singular, né? O Griffith só quer lançar um golpe, um pancadão. Poderia tentar usar, quem sabe, o clinch, se aproveitar um pouco mais da grade. Outras formas, né? O dirty box, alguma coisa que favorecesse essa vantagem física dele não tá, né? Usar MMA, usar MMA contra um menino que não tem MMA, né? Exatamente. E não quis fazer isso, né? Pelo visto, tá querendo escolar o garoto, né? Quer chegar lá e mostrar, mas desse jeito não vai, né? É, deu um chute rodado aí que anunciou na terça e chegou na sexta, quase, né? E o Adesanya quase decapitou o rapaz agora, e a gente vê uma característica muito clara do Adesanya, né? Que até hoje perdura, que ele não é um cara impulsivo, ó. Ó, knockdown com uma ajoelhada voadora, o Adesanya caiu, parece que o golpe não pegou muito em cheio, mas aí é a sessão de descarrego, né? Basicamente, é só aumentando o dano aí no ground-upound, batendo bem pesado, e ó, sobra até um tostão, porra, já é um dano extra aí, bem na costela do rapaz. Mas o que eu tava falando, Carrano, é que uma característica do Adesanya é não ser impulsivo, é ser um cara frio, calculista, ele vai na boa, ele não se abre muito a risco, a gente viu isso contra o Yoel Romero, e quando ele encontrou aqueles cruzados muito pesados, pra não ser nocauteado, a gente viu uma luta monótona, porque ele não mija muito fora do pinico, isso desde sempre, né? É um cara responsável. É isso que eu ia dizer, Renato, eu acho que o grande valor do quadro, né, do sexto round-reage, é justamente isso, é a gente poder fazer essas comparações. É, e aí o Adesanya teve um dia fácil no trabalho, né, e é bem curioso notar que aí pra entrevista pós-luta, ele usa um boné com uma aranha. Nessa época, Anderson Silva era o cara, era o melhor lutador do mundo, peso por peso, e obviamente ele era comparado no MMA quando entrou ao Anderson Silva, pelo biotipo e etc. É, ele na entrevista, inclusive, pós-luta, Renato, ele vai falar de outro brasileiro, se citou o Anderson Silva, ele fala do José Aldo, que foi uma inspiração pra ele ir pra cima ali, o pessoal pergunta se foi por causa do John Jones e tal, ele fala, não, 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 eu quis emular o estilo do José Aldo. Então é curioso, né, a gente ver também como que naquela época o Adesanya já tava ligado aí entre os brasileiros, e aí o Anderson, claro, a referência a Aranha e também o Aldo. E Renato, o Adesanya, aí ele continuou no MMA ao mesmo tempo que continuava disputando também lutas de kickboxing, de Muay Thai, e a próxima luta dele de MMA, ela ia ser só um ano depois. E aí a terceira e quarta lutas dele foram só em 2015, ou seja, mais um intervalo de dois anos. Então ele não tava com a cabeça 100% focada no MMA. Ele ficou ali nesse vai e vem, até que em 2016 ganhou o torneio do Gora, acho que foi o ponto alto da carreira dele na trocação, e foi se dedicar exclusivamente ao MMA, só quando entrou no UFC, aí claro, né, tá no maior evento do mundo, não tem muito o que ficar pulando de lá pra cá. Bom, vamos embalar essa aqui, a primeira edição do sexto round de Reage, esse quadro que vai ao ar toda sexta-feira, às 21h15, a gente conta com o feedback de vocês aqui nos comentários, se vocês gostaram, se não gostaram, mas tenham em mente que é apenas um piloto, é a primeira vez que a gente tá fazendo, então a gente ainda vai melhorar tudo, né, o timing, meu, com o Carrano, o senso de humor, as informações e tudo mais. E esse quadro, assim como todo esse sexto round 2.0, só é possível graças ao clube de membros, né, e a membros como o Daniel Góes, que é um Raster All American, e tá concorrendo a 10 camisas do sexto round em novembro, Luva Vermelha do Belator, entre outros benefícios, pra entender tudo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. Fechado? Muito obrigado pela paciência, espero que tenham gostado dessa novidade no canal, e xinguem pouco a gente aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau.